Olá, eu sou muito feliz. Antes de eu falar sobre o polimento, eu quero falar um pouquinho sobre o verniz. O verniz, atualmente o pessoal utiliza o verniz bicomponente, o verniz PU. Porém, há tipos diferentes de verniz PU. Eu atualmente uso o verniz PU alto sólido. Eu acredito que esse verniz, o brilho dele é superior ao verniz bicomponente tradicional. E também eu acredito que ele é mais fácil na hora de polir. No lixamento ele marca menos do que o verniz PU tradicional. O alto sólido, o próprio nome diz, ele é um verniz mais duro, ele é um verniz que ele é mais... ele não marca tanto o lixamento, então o resultado fica inclusive mais fácil de estar conseguindo um bom resultado. Eu comecei a polir com a micro-retífica, porque antigamente, polindo na mão, a gente acabava demorando muito tempo. E como eu vivo do hobby, o tempo para nós é muito valioso. Então, realmente, o resultado vem mais rápido e para nós é muito mais interessante. O que eu utilizo para fazer o polimento? Quais são os materiais que eu utilizo? É o material mais caro, porém o resultado é muito superior. Hoje em dia eu utilizo o material da 3M, conhecido como a linha Purple. Que são três produtos e eu finalizo com o último polimento com o alto brilho da 3M. Então, é o que eu utilizo para fazer o polimento, os materiais de polimento. As lixas, eu utilizo a 2.000 até a 8.000. A lixa 2.000 você compra em casas de tintas, a 3.000 também, a 5.000 também você compra em casas que vendem materiais de repintura automotiva. A 3.000 e a 5.000 é conhecida como Trisact. A lixa 6.000 e a 8.000 que eu utilizo, eu compro aqui na loja. Tem uma... É vendida aqui na loja e ela é uma espécie de um paninho. Então, eu utilizo vários materiais para fazer o lixamento. O lixamento eu sempre gosto de fazer molhado, não é? Eu faço o lixamento molhado e eu também gosto de intercalar o sentido do lixamento, não é? Então, se eu lixei com a lixa 2.000 nesse sentido, então a 3.000 vai ser ao contrário, não é? E vou intercalando esse sentido do lixamento. Isso também ajuda aí a obter um bom resultado. Então, eu faço dessa forma. Outra coisa, muitas vezes, muitas vezes, o pessoal acaba lixando somente onde tem defeitos. Não, eu lixo o carro todinho. Eu acredito que assim você consegue uma homogeneidade melhor do lixamento e também do acabamento, não é? Então, eu vou começar a fazer o teto. Eu também não me preocupo muito com os decais. Toma um pouco de cuidado, porque o deca está protegido pelo verniz, não é? Então, eu não me preocupo muito com os decais, tá? Então, aqui eu vou estar lixando o teto. Gullio, posso fazer uma pergunta? Claro. Quantas demãos de verniz você costuma dar? Eu dou uma única demão. Tá? Bem, bem. Não, na verdade, o que eu faço na hora que eu aplico o verniz? Eu costumo brincar que na hora de aplicar o verniz, pra mim, é um jogo de observação. Então, eu vou aplicando o verniz até o verniz ficar homogêneo, até ele ficar bem lisinho. Na hora que ele fica bem liso, é quando eu paro, tá? No caso de todos os carros que são de corrida ou carros que envolvem decais, geralmente eu aplico duas demãos de verniz. Uma antes de aplicar os decais e uma outra depois de aplicar os decais. Porque geralmente a tinta base de poliéster, ela tem um acabamento acetinado. Então, ela não permite uma boa aderência no decal. O decal exige uma superfície bem lisa. E o que eu faço? Na primeira demão, eu diluo bastante o verniz. Eu diluo ele praticamente 100%. Deixo ele bem fininho e aplico uma demão bem fina mesmo. Secando, aí eu aplico os decais. Sempre utilizo o amolecedor de decal. Utilizo o secador de cabelo. Pra que o decal realmente fique bem aderente à superfície. Porque se tiver alguma bolha, alguma coisa, na hora que vier a camada posterior, vai acabar atacando o decal. A gente hoje também tem um pouco de sorte, também, que a qualidade dos decais hoje, ela é fenomenal. Principalmente os decais da cartografia. Geralmente são decais de ótima qualidade. Infelizmente, ainda tem alguns fabricantes que, infelizmente, o decal não é de boa qualidade. Principalmente, pelo menos assim, por experiência minha, os decais da Fujimi, geralmente, são decais que exigem uma atenção por causa da dureza dele. Geralmente, o decal da Fujimi é um decal duro. Ele é difícil de moldar, é um pouco chato de trabalhar com ele. Decais que o pessoal acha que não é de boa qualidade, mas é de boa qualidade, são dos kits americanos. Os decais da Rebel são bons, os da MT são bons. Geralmente, o pessoal tem desconfiança, mas as experiências que eu tenho, geralmente, são boas. Então, eu vou estar lixando aqui o teto do carro, e eu vou estar lixando nesse sentido. Também, na hora de fazer o lixamento, também é um jogo de observação. Que é onde você vai estar vendo aonde tem defeito, aonde não tem. E conforme você vai lixando, você vai secando, né? E observando se os defeitos que... se os defeitos eles desapareceram ou não. Caso não tenha desaparecido, né? Você continua lixando até a remoção total daquele... daquele defeito. Vitorio, no caso de competição, né? Sim. Você mistura... Você falou de tempo aí, né? Uhum. Primeiro, o verniz ali, o rápido. Pode misturar o componente depois com o rápido? Então, eu nunca fiz isso. Tá? Eu sempre gosto de usar produtos que têm a mesma base. Ou que são reconhecidamente que dão certo, tá? Por exemplo, eu sei que o sintético, ele não aceita o bicoponente. Ah, o coliéster. O coliéster aceita o bicoponente. Mas, por exemplo, o verniz rápido, eu nunca experimentei. Se eu posso estar usando o verniz rápido e depois usando o bicoponente. Então, eu gosto de estar usando geralmente sempre a mesma base. Talvez, porque há verniz poliéster também. Então, talvez o verniz poliéster você possa estar aplicando e depois você pode aplicar o bicoponente. Porque a tinta poliéster aceita o bicoponente que é boa. Então, talvez seja o verniz poliéster seja mais recomendável que o verniz rápido. O verniz poliéster e depois o bicoponente eu já usei. O senhor? O rapido? Eu já usei e não deu problema. Não sabia. É, eu... São duas paredes, né? Um se funde. Eu não... Eu gosto de usar sempre a mesma base. Então, aqui no teto, praticamente já com a lixa 2000, todos os defeitos já foram removidos. Então, agora a gente... Vamos pegar a 3000 e depois a 5000. Vira pro público, Rosval. É, a 3000... Tu vira pro público, agora. Isso. Tô, uma pergunta. Esse verniz que ele vende. aqui é... Qual que é? O rapido? Tem o rapido, tem o bi-componente, o bi-ponester. Tem. Tem. Tem de várias... Tem de várias bases. Ainda tem o defeito. Você usa o taquinho ou não? Só no dedo? Eu gosto de fazer no dedo. Eu acho que... A sensibilidade é maior. Tudo toca nele. Então, eu curto mais fazer MD. Tolio, você estava falando da Trisac aí. Outro dia, eu fui na loja de tinta e o cara me deu, eu nem usei ainda, um disco que parece o Trisac 3000, só que ele não parece a lixinha do outro lado. Ele parece mais um tecido. Você já viu isso? Não é da Norton? A 3000, o 3M, né? É da 3M. Eu uso... Eu uso da 3M, né? No caso, se tiver a gramatura igual, deve funcionar também. Eu nunca usei, Edson. Na verdade, assim, eu sou meio tradicional em relação a isso, né? Geralmente, o que dá certo, eu sempre continuo usando, né? Você encontra fácil a Trisac? Oi? A Trisac você encontra fácil? Encontra. Encontra. Titas famosas, você encontra... Não é um material difícil de encontrar. Ele é caro. Só não é barato, né? É, ele é caro, mas a durabilidade dele é muito grande. Pra nós, você compra um disco, você vai pagar uns 25, 30 reais. Mas, puta, você vai ter durante anos o negócio. Você compra o disco? Eu compro o disco. Eu já vi, agora já tem não só o disco, mas tem uma litinha pequenininha pra usar em taco. Pra nós, é melhor que a gente usa menos. É, mas é mais interessante. Então, eu já passei a Lixa 2000, e a 3000. já está bem lisinho. Então, agora eu vou passar 5.000. Sempre trocando centímetros. Você falou que dá o verniz e o mamão do sol, né? Sim. Mas aí você fica... Não, é como eu comentei. Não, não dou espaço nenhum. O que eu faço é... Não, eu vou observando. Ah, o verniz ficou bem homogêneo, ficou bem legal. Aí eu passo de aplicar. Eu tenho um carro que eu pintei, eu pintei, fiz a sua verniz, e o cabelo é homogêneo. Depois que você pôr, foi tudo... É, pode ter sido... Pode ter sido... As tintas que acabaram... Uma... Vai reagindo para a outra. Às vezes também tem o tempo que... O tempo de cura da tinta. Que nem um poliéster, o certo. Você aplica a tinta, e depois você aplica o verniz daqui uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Apesar que o poliéster seca bem rápido, ao toque, em 15 minutos ela está seca. Mas para receber o verniz, geralmente eu espero... Eu espero uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. E a tinta que você indica é a poliéster? É mais fácil? Eu acho mais fácil, porque geralmente ela não exige muita diluição, ela vem pronta, ela tem um poder de cobertura muito superior ao grupo, aos outros tipos de tinta. Mas o problema é que ela fica acetinada, ela não tem brilho, né? Então, para quem gosta de carros de compreensão, essas coisas, é um pouco chato. Porque você tem que aplicar uma camada de verniz.